responsável aqui pela ocorrência aqui do assalto ao caixa eletrônico se eu não me engano foi setor delta positivo é setor delta pode estar se encaminhando aqui para o 41 só comunicados aí pessoal é o senhor a gente tem que fazer o BOPM tá pessoal não é só ocorrência mas é acompanhamento acompanhamento mas é um acompanhamento região da pressa da praça correta momento de uma Ferrari que eu tive uma ferrari preta tem então passando pelo 27 dp correta uma ferrari de coloração preta correto elemento evadindo pela área da praça ainda positivo sentido de sostenimento vermelho aí correto passando estacionamento vermelho financiado do colégio sentido 41 a direita tá nem sentido pra dirajá correto aí ó é o carbonizário carbonizário um ferrari eu falei porra o sentindo pra dirajá e diga romero passando atrás do pra dirajá nesse momento tá roletando pra dirajá o félix retornando sentido a estrada do colégio quebrou direita vai cair na brasil ai caraca perde a cu pela brasil postiu avenida Brasil tá lá atrás pô tá lá lá na prédio ah é porque eu não tô pelo túnel da brasil sentido pra ela no Waze pô ainda pela brasil sentido praia ainda pela brasil sentido praia você vai pegar aqui? pegar posto não não é segue pela brasil pela sentido segundo acima aí foi direto provavelmente ele vai retornar provavelmente ele vai retornar mas eu vou cercar aqui se ele subir lá colineto mas pega hum hum ô aspirante hoje tá bonito de viatura hein hoje tá mano só que fica bonito agora no inicio vai passar o banco fleca da brasil postiu mano sobra um carro sobra dois caras do ano primeiro dia tudo no maravilhas aí mano ah hoje é o primeiro dia da rapaziada aí é mano que eu conheci papo hoje pô aaa aaa entendi segue brasil ainda sentido sentido vila militar postiu mano no ralho calma não é mas ela tá limpa não 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 ele tá lá na vila militar já vai pegar esse lado de João Paulo então aqui esquerda aqui ó vai descer que tu vai cair perto do outro perca divisou a parte do motopatrulha o elemento colidiu e desapareceu aí postiu mano é o mesmo tipo a limbose qual altura pergunta qual altura aí da avenida brasil e o motopatrulha brasil um pouco depois do banco fleca postiu mano é uma característica do veículo é uma ferrari de coloração preta até então não prossegue prossegue vem unidade tá aqui na frente carbonizare corrigindo parecido com a ferrari aí postiu mano e só do alfa tá mais a frente na vila brasil é e passa no zancur tem ideia as pessoas estão química podia ter o vila militar todos os dias para pegar o é o possível mano o tanto de bagulho que todo mundo deve sair ganhando tá voltando tá voltando pô então eu vou falar para vocês pelo outro todo dia eu tô ali velho Eu fico de olho pra ver se tem alguma viatura, pô. Ninguém aparece. Eu não venho. Forme. Aquela coisa. Ninguém atende, né? Apesar pelo posto da Ucrã. Tá votando no sentido cidade pela Avenida Brasil. Mano, os cara não der o valor não. Se todo mundo entrar, você faz isso. Apagou. Pera Zulu, pera Zulu. Tá correndo. Calma, é mulher. Pegou, pegou o amigo. Vai morrer. Porra, cara. Mano, é mulher. Tá no sentido da Vila Militar novamente, pô. Tinho do policial. Tá fudido. Vou comer o rabo dele. Pela ponte da Vila Militar. Fala aí, Corante. Se os cara fizessem o tanto de custo que iam ter, mano. A Vila do Fop. É, o Recon. Passando o túnel da Vila Militar, pô. Já falei pro meu... É, eu já... Dá sentido pra Vila Militar. Eu faço. Já fiz de Motopatrula, eu... Gosto de colecionar curso. É isso. Conhecimento. Exato. E o aí, daqui a pouco eu tá organizando... Procegue da Vila Militar Brasil? Incursão aí de novo. Incursão eu gosto. Isso aí... Muita sorte. Muita sorte. Muita sorte. Eu mesmo. Tá voltando. Mão contrária, mão contrária. Se eu tô dentro, faz eu sempre. Correto. Tá voltando... Vai morrer, vai morrer. Vai morrer. Não pode dar o fã de cá. Nossa. Tem que parar o fã de cá, pelo amor de Deus. Vai ter o fã da Motopatrulha. Vai ter o fã da Motopatrulha. Vai ter o fã da Motopatrulha. Correceu humano. Que aquele de camiseta rosa que tava falando com a veadinha. É, é, é. Mas o da família é bem forte, filho. Tá indo ainda pelo Brasil. Sentido Pavuna. Já entrando em Pavuna. Positivo, mano. Amente só pra atrizar. É uma feminina e um elemento dentro do veículo. Positivo, mano. carbonizare de coloração preta, segue adentro o pavuna neste momento aí caranho, uma ótima situação pro pessoal que vai ter que revistar a mulher aí ó aí revista filho, aí tá calmo é então, aí vai revistar quebrou a esquerda no posto de pavuna arroletando por dentro de pavuna, positivo? por dentro de pavuna pela força e terra por dentro do banco de paleta que sai, que sai de frente ao banco de pavuna, fugindo de frente ao banco de pavuna tá voltando, tá voltando colidiu com a viatura, colidiu com a viatura retornando no posto de pavuna aí, correto? passou quebrou a esquerda novamente, ele retornou pra Dutra agora neste momento saindo de pavuna né? você tá jogando muito pra cima do motopatrinha ó tela aí o motopatrinha aí, minha tá jogando pra cima de opções é o cara vai ver se derrubar não vai ter uma tira não e aí 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 o e aí 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 aí e aí Aí ó, rodou aqui no mato, aí, vai morrer, vai morrer, se tiver amarelinho, fecha o modulo, mano, tu tá passando, fecha o amarelinho aqui, correto, guarda-lupe, guarda-lupe, o permanece em Guadalupe, quebrou a esquerda, avenida Araí, avenida Araí, voltando sentido do Chapadão aí, sentido do Chapadão aí, esse aí tem que entrar no Chapadão, hein? Estrada do Botafogo, mané, estrada do Botafogo aqui, correto? Não, aqui é Barros Filhos, tá pelos Barros Filhos aí, ô Maria Zé, Barros Filhos, tag pela estrada do Botafogo, vai cair no Chapadão, vai cair no Chapadão aí, vai passar na frente do Chapadão, negativo, quebrou a direita, aqui qualquer vez, estrada João Paulo, estrada João Paulo, vai cair no sentido possibilitar, hein, Maria, vai passar na entrada do Chapadão aqui, estrada João Paulo, sentido Barros Filhos, sentido Barros Filhos, sentido Barros Filhos, permanece na estrada João Paulo, vai cair na Brasil Tática da João Paulo, provavelmente vai cair na Brasil, hein, rodou, 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 retornando, retornando a estrada João Paulo, Tenta que de onde? Aqui, o que? O Pascual! Está pelo Barros Filhos. Pega a esquerda aqui, ele voltou, voltou, voltou. Aí, está pelo oh some... Sentida onde? Sentido do... Sobe aí, carona, sobe. Esse lado João Paulo, sentindo do Guadalupe. E esse lado João Paulo, senhante João Paulo, sentindo João Paulo. Está na igreja, está na igreja, voltando aqui no sentido Barros Filhos. Vai cair no Barros Filhos. Foz militares, base militar, fascinidade militar, hein? Bora, 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 bora Tá na estrada de São Paulo, é esse tipo de base militar, hein Vai que tem altura aí da base militar aí, próxima ao... Próxima ponte aí, amarela Barros Filho, altura de Barros Filho Barros Filho, Barros Filho Tá gostosinha, tá gostosinha Vai cair na Avenida Brasil aí, provavelmente, amarela É na altura do posto de combustível aí Vai cair na Avenida Brasil aí, amarela Posto de combustível aqui antes da ponte aqui, postil Próxima base militar aqui, amarela Coelidinho, hein, Coelidinho não posto de combustível Tá voltando pra estrada de São Paulo Sentindo Barros Filho, sentido Barros Filho Coelidinho, tá pro João Paulo aqui, coelho Tá voltando aí, nego Tá sentindo a... a carinha aí Eu acho que tá junto, olha aí Fala pra dar prioridade pra moto Vai cair em Guadalupe aí, coelho Dá prioridade pra moto aí, coelho Vai cair em Guadalupe aí, coelho, mano Nossa, boa Tá pro estrado o João Paulo, ainda tá matando pro estrado o João Paulo Vai capotar, capotou Ui Capotou Capotou Relaxa, vai continuar Vai chegar outro moto patrulha Bora Segue o estrado o João Paulo, sentido Guadalupe, positivo, mano João, tá aí, mais zero Segue ele, sentido Guadalupe, positivo Pode deixar aqui a modulação do moto patrulha Esse cara não toca nada, hein, esse aí, do carro aí, do bate-pulão Acesso da estrada do João Paulo, com o Botafogo, positivo, sentido Guadalupe Tá mó trenzinho, botafogo, sentido Guadalupe Ah, eu vou fechar lá na frente Já é, já é Tá mó trenzinho ali, meu irmão, trinta viatrula uma atrás da outra Segue ainda pelo estrado do Botafogo, sentido, o centro de Guadalupe Olha lá, ó A torduza A torduza A torduza A torduza Sentido Guadalupe, positivo, sentido Guadalupe Adentrando em Guadalupe agora Alguém também anda, mano Amarelinho, amarelinho Amarelinho, vai vir aí, colocar Pegou o Cambuatá, Guadalupe ainda, passando em frente com a amarelinho, positivo Vai vir pra nós, vai vir pra nós Aqui, ó Segue ainda pela Cambuatá, vai pegar a alça de acesso aqui da Brasil, positivo, seguiu reto na alça de acesso Tá aí no sentido dinossauro rosa, positivo, passando dinossauro rosa Tem um lugarzinho pra fazer o cerco ali, que é bom demais, hein Aonde? Naquele trevo que tem lá na frente O cara do João Paulo passou dinossauro rosa, tá retornando, ele geralmente desroleta, né, pega um acesso do trevo, depois volta pro acesso do outro lado, se fechar é lindo Negócio, não sei se dá tempo não, de nós chegar lá primeiro, não dá nada não Mas, tipo assim, se ele sair com acesso e tentar voltar, a gente já consegue fechar, né Tá pela alça de acesso da João Paulo ainda, a gente sentiu o lugar do lateral da barragem Foi exatamente o que ele fez, se eu pegar pela esquerda aí, tenta voltar, a gente fecha Aqui, né, é, se ele tentar voltar, eles vão modular, se não tentar, é, não, não tentou não Linha vermelha, sentido cidade, positivo, passando o Brasil tático da linha vermelha, sentido cidade Elemento em alta velocidade aqui, tá pela mão certo, positivo, tá pelo fluxo certo, sentido cidade, para a linha vermelha Caralho, bora que tá gostosinho, filho Os cara, os cara, os cara, os cara acabou de sair de ser papo, só o porra em seus ônibus É, pomida Os cara não se c graffitii, pôr Os cara não se c của, tá todo mundo É escutando ainda, novato Esta ok Os marranô, os marranô, os marranô, eles vão realizar uma ideia Caracalho,école, acorrer o acostamento justamente para não acontecer isso Linha vermelha sentindo cidade ainda, Positivo. Tá entrando na cidade agora, pela linha vermelha. Agora que não é ver se o cara conhece os becos. Não conhece nada, pegou reta só até agora. Até agora foi só a bóide reta mesmo. Vai ir sentindo a Brasil Tático da Praça pela linha vermelha, Positivo. O mesmo provavelmente vai descendo a mesma. Vai pegar o bequinho da praça. Seguiu reto pela alta de acesso ainda pela linha vermelha. Pra caralho senti cavado. O cara não conhece nada da cidade, não é só a BR. Quer vencer o polícia no cansaço? É, gasolina. Aquela moto ali da... Vai pegar a Vicente de Carvalho, pela Vicente de Carvalho. Eu acho que o marimbano mexeu nessa viatura hoje, hein, coronel. Tá tranquilo. Ultra fluxo da Vicente de Carvalho. Vai voltar, ele vai voltar, comando. Sim. Tá voltando. Aqui, ó. A Vicente de Carvalho é no fluxo certo agora, Positivo. Ele vai cair perto do estacionamento vermelho. Vai voltar, ele vai voltar aqui. Contra fluxo. Tá vindo ele aqui de frente pra nós? Tá retornando. Excelente. Ele vai pegar aqui, gente. Vai voltar aqui, viu? Ele tá roletando aqui pela Vicente de Carvalho. Ele vai pegar o acerto da direita. Pegou. Pegou, pegou. Pegou, pegou. Pegou, pegou. Vai retornando aqui. Pegando esse aqui, voltando, dá boa, coronel. Ih, eu acho que... Ele tá voltando, ele tá voltando? Ah, não. Passou por cima, ele passou por cima. Ele vai ser aqui. Aquela linha vermelha. Contra fluxo. A esquerda agora. Esquerda, esquerda, esquerda. Excelente, excelente. É nosso. Deu tempo de fechar tudo logo. Quase. Nossa, vai ter um? Não, quase. Vai, 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 vai. Se eu pegar pelo que eu daqui vai dar boa. Ele foi pra esquerda, ele foi pra esquerda. Desceu? Desceu, desceu. Desceu, desceu. Sai, sai, sai. Ele vai subir colorido, quer ver? Nossa, o vator tá sozinho, não consegue morrer. Ei, que isso? Puxando a minha perra. Vai subir na prédio, não. Tô aqui, tô aqui. Tô bem reto, tô bem reto, tô bem reto, tô bem reto. Passou o turno? Passou, passou. Passou. Fui lá. Fui já, passou. Tá muito rápido. Não é na altura do pôr, se tiver prédio, não. Quantos caras que no tomo do lado? Subiu. É, é porque tá sozinho lá, tem concentrado. Nossa, o vator tá sozinho lá. Tô rompendo a praia de rama em sentido de 41. Tá voltando, tá voltando. Tá aqui na esquerda, aqui, ó. Tá voltando, preco. 3-0. Ah, ele vai descer. Vou pegar a pontezinha aqui, a pé, se duvidar, hein? Se ele pegar, nós já vai ser que pegar. A gente vai informar, vai informar. Cor, mané, corre, corre, corre. Seguiu, 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 seguiu. Se não se encontra aí no... É... Avenida Mereti, da Vila Corte, correto. Sentido 41, tem um BPM. Pela rua tem um barco, mané, zero. Ele vai... Ele vai... Pense aí, lá. Ah, não, pô, aí. Puta, aqui, fora. Direito, direito, direito. A Vila Maratona, tá pela Vila Corte, Vila Corte. Esquerda, esquerda. Vila Corte. Sentido Joalheria, vira já. Parrel, parrel, parrel. Mantém, mantém. Virou esquerdo, sentido Facebook. Mantém. Vô, vô. Vô, vô. Derrubou o policial, derrubou o policial na morte. Derrubou um auto-patrulha. Vai vir de frente, vai. Vai vir de frente, vai. Vai vir de frente. Disparam no pneu autorizado, comandai. Encosta essa bomba aí, senão eu vou te matar, Diogo. Fala que não. Negativo, negativo. Mantém acompanhamento. Toma a localidade. Aí o senhor falou. Avenida Pastor Martin Luther King, virou direto, sentindo o monumento chinês. Ué, até dispara aí, mano. Esquerda, estrada do colégio, sentindo... É, praça Girajá. Virou direto, na ponta, de novo. Montanha, o moto-patrulha na esquerda. Virou esquerda, até pela rua da Globo, aqui no quadro. Vai vir de frente, esquerda, esquerda. Virou direto, esquerda. Ele pegou direto, pegou direto. Vai sair, passa o maior concessionário, Girajá. Vai, 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 vai. Vai para o concessionário. Avenida Galvani, correto. Pelação Concessionária, Girajá. São Pedro, o vetrão no momento. Vai pegar a esquerda na praça. Na munição aqui, da praça Girajá. Foi reto, foi reto. Próximo é a 27VP. Aqui. Deu, viu. A Avenida da Barajipina, vai pegar a Dutra aí. Pegou a Avenida da Nova Dutra. Nossa, ele vai pegar a BR de novo. Caraca, esse maldito, pô. Nossa, gostosinho assim, gostosinho assim. Tá pela Nova Dutra aí, correto, mano. Vamos lá, Vitor aí, do Cidade Alto. Vai ter que mudar o que tem que ir, Coronel, daquele outro lado que custou. Um papo reto. Presidente Dutra, altura do cassino. Diz que ele vai pegar o acesso do cassino, velho. Tá montando pela rodovia Presidente Dutra aqui. Pegou nada, Neve, vai fazer a volta de novo. Pela madre, eu olho aí. Esse daí é o Guadinho. Virou de queda, voltou. Tá voltando sentido... Aí. Praça de Irajá, um momento, correto. Pela rodovia dos 20. Dutra. Sentido praça de Irajá. Tá no cerco, cê toa alto. Corridiu com a vatulha. Oi, segura. O carro dele vai parar, o carro dele vai parar. Tá reto ali na frente, na frente, Coronel. Ih, voltou. Meteu. Voltou, voltou, voltou. Meteu. Não, não, não. Fez que foi, voltou. Dutra. Subiu na rua de trombiano agora. Subiu aqui. Dá pra subir aqui reto, hein. Polidiu. Que isso, pai, o anel? Tá acendendo na... Na com... É mesmo. Informa, informa. Subi na rua dos colombianos aqui, na fábrica que tem aqui, e subi na rua dos colombianos. Tá na mão, correto, comandante. Tá na mão aqui. Opa. Opa, rapaziada, boa. O que é isso? Acompanhamento padrão. Bom. Opa, descone na colombiana. Caraca, eu tô no poder sem sair também, né? Sim. Perdeu, eu acertei. Opa, coronel, o que? Opa, descone na rua dos colombianos. Vai lá, fechou o trânsito aqui. Opa, é zero. E esse é o primeiro lugar da luta. Precisa. Vitileza, quantos oficiais dos senhores aí se encontram no momento? Na viatura. Não quis. Correto. Correto.